Bom dia pessoal que assiste meu canal que não tem nome, mas que vai ficar se chamando Max Peterson mesmo Hoje eu estou aqui nesse lugar super clichê para falar para vocês duas coisas que eu gosto em Paris e duas coisas que eu não gosto em Paris E por enquanto eu vou deixar vocês aqui ao som do Chico dos Teclados que está aqui tocando nessa pontezinha Uma delícia, para vocês verem aí, deixa eu me calar né A primeira coisa que eu não gosto em Paris é que quando é 11 horas da noite Você já começa a não achar mais nada para comer, para beber, para sair Porque com o metrô no sábado ele vai até duas da manhã e no resto da semana ele fica até uma hora da manhã Então nesse período aí a cidade para Então se você quer sair, se você quer comer, se você quer beber, se você quiser fazer o que for Tem que ser antes das 11 horas da noite porque senão depois você até consegue Mas você tem que estar dando uma garimpada porque o ritmo aqui de Paris não é igual ao ritmo do Brasil O pessoal dorme mais cedo e o buraco é bem mais embaixo Eu não sei se vocês sabem, mas Paris é uma cidade super adaptada para quem anda de bicicleta Porque aqui tem muita ciclovia, tem muito sinal de trânsito para bicicleta As calçadas são todas planas e aqui tem um sistema chamado V-Lib Que são bicicletas alugadas Aí como é que ele funciona? Você paga 1,80€ por dia E você tem esses tipos de bicicleta aqui que são disponíveis em toda parte da cidade Aí o que é que acontece? Você pode pegar uma no bairro X e levar até o bairro B, entendeu? E você pode se locomover de um lugar para outro E não necessariamente você precisa deixar a bicicleta no mesmo lugar Aí custa 1,80€ e você tem os primeiros 30 minutos de graça Então qual é a pirangagem que a gente faz? Você vem, você pega a bicicleta, você marca no relógio Quando está com uns 25 minutos, como tem um ponto a cada 100 metros Você acaba trocando de bicicleta E aí fica que por 1,80€ você passa o dia todo andando de bicicleta Porque dura exatamente 24 horas Vamos supor que você pegou 11 horas da manhã Então até 11 horas da manhã do outro dia ainda está valendo Uma segunda cor que eu também não gosto aqui de Paris Isso aqui é um pouquinho particular, é cortar meus cabelos Porque eu não sei se vocês sabem, mas meu cabelo é cacheado É porque aqui não dá para ver porque Paris já acabou com minha cultura capilar Mas cortar o cabelo aqui para mim é muito difícil Por quê? Porque os cabeleireiros botaram na cabeça Quem sabe cortar cabelo cacheado? Eles não sabem Porque o povo daqui os cabelos são tudo bons, os cabelos são tudo liso E o meu cabelo não é Aí eu chego lá, a primeira vez que eu fui eu disse Mulher, corta suas pontas Tu deixa um pouquinho dos cachos Porque os cachos são minha personalidade Tu não pode cortar porque mãe briga Aí ela pegou, rapou minha cabeça A segunda vez que eu fui, rapou minha cabeça Isso eu fui em vários diferentes Tudo em rapar minha cabeça Hoje, quando eu vou no cabelo eleiro Eu já levo o pendrive com a musiquinha de Carolina Dickmann Love by Grace Ali já toca, eu já choro e já fica por isso mesmo A água daqui tem muito calcário, que se der eu também não gosto E o meu cabelo não segura os cachos As pontas dos cachos ficam todas assim, abertas Eu já passei colendo, já passei reparador de pontas Se bem que isso aqui é caro Porque o povo daqui, eu não sei Outra polêmica Eu não sei se o povo gosta de passar produto nos cabelos Mas um reparador de pontas aqui custa um salário mínimo Então eu mando logo rapar no zero E toca Love by Grace e fica por isso mesmo Uma outra cor que eu gosto também aqui em Paris Que pra mim é simples, mas que é essencial É que a água é de graça Tanto nos restaurantes como no meio da rua Porque a gente bebe água aqui diretamente da torneira Porque a água é potável Então tem essas maquininhas Maquininha não, esses anjinhos Que fica aqui com água 24 horas E você só precisa ter uma garrafinha, um copo Ou então você bota a mão mesmo e bebe na boca Isso daí eu acho ótimo Então pessoal, esse foi mais um humilde vídeo Que eu fiz pra vocês Tentando falar algumas coisas básicas Que eu acho que são necessárias Ou não, tanto faz Mas logo logo eu vou botar mais vídeo Com mais frequência Porque o tempo é corrido E aí fica um pouco complicado de botar os vídeos Tô adorando os comentários Em todo vídeo eu vou falar isso Porque eu tô lendo tudo e eu tô achando ótimo E também vou fazer um próximo vídeo agora Falando sobre o 14 de julho Que é a festa do Dia Nacional da França É como se fosse o 7 de setembro Só que aqui acontece um babado Acontece festa, dança, estripitiz, o diabo a quatro E aí depois eu vou tentar botar num vídeo, viu? Um cheiro pra todo mundo E muito obrigada E aí E aí E aí E aí